Olá pessoal, estamos aqui, eu, você, Joana de Ângeles e a doutora Anise da Silveira, para juntos reconstruirmos as suas emoções, para fazermos um mergulho interior e alçarmos lindos voos através do autoconhecimento. Se você quiser participar do nosso programa, nos escreva, envie pelo número do WhatsApp 21 967 57 3999 e nos conte a sua história, qual é o seu conflito e, quem sabe, no próximo programa, será a sua história que estará sendo contada aqui e reconstruído as suas emoções. Aqui na TV Mundo Maior, todo sábado, às 19 horas, eu, você e reconstruindo emoções. E hoje nós estamos com uma convidada, uma especialista, ela é terapeuta e vem bater um papo conosco a respeito do caso que iremos contar. É Ana Carolina Magalhães, que vem bater um papo com a gente. Tudo bem, Ana? Tudo ótimo, graças a Deus. Seja bem-vinda ao Reconstruindo. Obrigada, é um prazer estar aqui, ainda mais nesse livro que eu tenho uma história pessoal, assim, maravilhosa. Esse livro de Nise, que dá o nome ao nosso programa. É muito bom estar aqui. Ai, que bom, fico feliz. Hoje, nós temos uma história bem complicadinha. É uma amiga querida, uma pessoa, que ela pediu para não ser identificada e disse que é de São Paulo, capital. E ela vive um conflito, assim, muito grande. Ela é casada, tem 10 anos. Ela não tem filhos e ela é filha única. Porém, o marido tem mais cinco irmãos. Todos os irmãos têm dois filhos cada um. Mas ele é o único que não tem. E ela diz assim, que ela não suporta mais as cunhadas dela. Porque as cunhadas estão sempre de deboche com ela e rindo, fazendo aquele pouco caso, né? E ela diz assim, meu marido não me defende em nada. E o que é pior, toda semana, todo final de semana, todos os filhos têm que ir almoçar com a mãe. Ou seja, com a sogra dela. E ela diz que não suporta mais isso. E diz assim, que durante a semana, o marido vai, duas vezes na semana também, almoçar com a mãe dele. Ele trabalha e durante os negócios que ele precisa fazer, ele conversa com a mãe. Ele ouve a mãe, ele pergunta a opinião da mãe e tudo que a mãe fala, ele faz. E quando ela pergunta para ele, mas por que você não pergunta a minha opinião? Ele responde, não se mete nisso. E isso não é da sua conta. Mas, ela diz assim, e é da conta da sua mãe? E diz um pouquinho mais. Esse conflito que ela tem vivenciado, ela diz que ultrapassa somente a relação dela com o marido, porque os outros filhos, todos, fazem o que a mãe fala. Ou seja, a mãe exigiu que os filhos tivessem todos, dois filhos. Todos eles tiveram, menos ela. Ela diz que não quer ter filhos, que não gosta de crianças, de cuidar de crianças. Então, dez anos de casado, não teve filho nenhum ainda. Mas, quando ele vai almoçar com a mãe durante a semana, a mãe cobra dele, exige dele. E aí, disse que enche a cabeça dele e ele volta para casa irritado. E, é óbvio, tem os desentendimentos. Ela diz assim, que não sabe mais o que fazer. Porque ele ouve a mãe, não defende ela em momento algum. E a mãe, geralmente, conversa com ele, não fala com ela. Então, ele fica, ele fica, provavelmente, ali do leve trás, né? Porque ela ignora ela. Quando ela fala, não responde. E, quando acontece alguma situação assim, ele chama a atenção dela na frente da mãe e dos irmãos e das cunhadas. E as cunhadas riem dela e ainda dizem assim, que ela é muito sonsa, né? Porque ela não sabe viver. Ela deveria, obviamente, obedecer a mãe dele e teriam tudo o que queriam. E ela diz, e aí? O que eu faço? Ana, que confusão, né? Família. Nossa, família. Família poderia ter um outro nome. Confusão. É, isso aí. O interessante da... Não, primeiro, na verdade, a gente tem que falar que a gente tem muita informação, mas não é o suficiente para a gente dizer exatamente o que acontece de um lado ou de outro. Mas família tem o encontro de projeções, de sombras e que dá esse turbilhão, esse caos, muitas vezes, por a gente não estar ligado no nosso autoconhecimento, não saber o que é meu, o que é do outro e como a gente pode aqui casar, porque não é só um casamento, né? De um homem e uma mulher, é todas as expectativas, né? Os medos, os sonhos, então há um casamento de tudo. É, porque quando... tem um ditado que dizia assim, né? Que quando você casa, olha só, você não casa com esse marido só, você casa com ele e com a família. Aí eu falava assim, eita, esse negócio de casar com a família não dá certo. Ou eu caso com ele ou não caso com ele. Mas se você olhar um pouquinho o que essas pessoas mais antigas queriam dizer, é assim, olha só, a família passa a ser um familiar, porém, acaba fazendo parte de um núcleo. Sim. E no caso dele, eu acho que faz parte demais até, né? Faz muita parte. E nesse ditado também, acaba que numa relação, cada um traz o que aprendeu da sua família. Então a família, né? Não fisicamente, mas está ali presente na educação. Também há embates de educação. Com certeza. Nesse caso, é comum, né? Confusão entre Nora e sogra, né? Porque em toda família há uma ordem. Exato. E é preciso que essa ordem funcione, esteja em equilíbrio, cada um no seu papel. Porque senão há conflito, né? Então a gente tem, aparentemente, há uma mãe que exerce um papel de mulher. Então pra essa esposa, né? Essa que mandou a mensagem pra gente, essa nossa amiga, ela fica sem lugar. Então é difícil pra ela. Ela não está empoderada do papel dela de mulher, né? Então isso causa um mal-estar. Também tem o marido, que ele ainda não saiu do papel de filho. Sim. Porque a família de origem, ela sempre vai existir e ela sempre deve ser respeitada, né? Exato. Quando há um relacionamento e o casal escolhe, né? Se unir, eles ali, eles têm que respeitar a família de origem, né? Então a mulher tem que entender o lugar dessa mãe e respeitar o lugar dessa mãe como mãe. E que ela é anterior a ela, mas há uma nova família, um novo núcleo. E esse núcleo tem que passar a ser a prioridade desse casal. Com certeza, porque eles estão constituindo uma outra família. Exatamente, uma nova família. Então não é abandonar, não vou mais ver minha mãe, meu pai, não é isso. Mas é você entender que agora é uma nova família, um novo núcleo que é independente, né? Dessa família de origem que a gente respeita e a gente entende que é anterior, mas ela não é mais a prioridade daquele casal, né? Sim. E aí a gente tem que ter uma combinação entre as educações que tem. Então a gente tem uma mulher que é filha única, isso interfere, muda na educação. Então provavelmente, pode ser que não, né? Mas provavelmente ela teve mais proteção, foi mais cuidada. Tudo foi para ela. É, foi mais olhada. E um homem que teve cinco irmãos, né? Homens. E para homens se distanciar da mãe é mais difícil do que a mulher, né? Pelo processo psíquico e que ainda não fizeram esse movimento de sair da aba da mãe. Então ela fica ali, ela que sempre foi cuidada, sempre foi protegida, ela não está num lugar. Não tem um lugar dela porque está sendo ocupado por uma outra pessoa, que no caso é a mãe, né? Com certeza. E a gente sabe que exatamente por ele ter ainda esse comportamento de filho, né? Ele nunca vai deixar de ser filho, mas de continuar sendo o filho, ele não assume a postura de marido. Então ele defende a mãe, ele consulta a mãe, mas não permite que ela assuma o papel de esposa, companheira, parceira, amante, namorada, enfim. De estar realmente construindo uma relação, construindo um matrimônio, construindo um lar que deve ser administrado sempre em comum acordo por dois. E não um só, né? Não é um fala e o outro se cala. Não existe. Mas, e o olhar dela está só voltado para a sogra. Porque a sogra, porque a sogra, porque a sogra, porque a sogra, porque as cunhadas... As cunhadas, pelo que ela conta ali, né? Por falarem que ela não sabe viver, ou seja, era só aceitar as coisas que a sogra exige. Mas, peraí. Eu aceito tudo que a minha sogra vem por dentro da minha casa, para o meu marido, para a minha família. E quantos filhos eu vou ter, né? E... Eu me dou bem em tudo? Peraí. Eu estou me vendendo? Será que é uma situação assim, te parece? Eu quis citar bem a esse, né? Que alegria é essa que compensa? Porque, realmente, ele ainda não fez esse movimento de sair. Ele, por mais que seja fisicamente, né? Um homem, ele ainda ocupa esse papel de menino. Um menino que busca a orientação da mãe, que ainda não se sente seguro e confiante o suficiente para poder sair. Sim. Porque, em determinada fase do desenvolvimento do homem, né? Do desenvolvimento masculino, quando ele chega ali na adolescência, é preciso que a mãe se afaste um pouco e ele vá fazer um movimento em direção ao pai. Que não é só o pai físico, mas o pai, o mundo. Que ele vá conhecer o mundo, né? Sair desses cuidados da mãe, para que ele possa, então, se tornar homem, de fato. Começar nesse processo. E isso é um processo difícil, porque, normalmente, as mães tendem a... Né? Dar aquela segurada. Puxa de volta, menina. E ainda mais quando é sexo oposto, né? Então, a mãe tende a ter o menino lá, aprender mais. Porque, quando é menina com a mãe, tem mais conflito, né? Mais competitividade. Então, é mais fácil para a mulher fazer esse movimento em direção ao mundo. Para o homem, não. Tem mais acolhimento, mais tudo. Então, é muito confortável e difícil disso aí. Mas é um processo que precisa ser feito. Com certeza. E, principalmente, né? Na situação. Porque acaba gerando um peso maior para ela. Porque as outras cunhadas, né? As outras esposas são cinco. Parece que elas vivem bem com isso. Né? Tipo assim. Ah, minha sogra quer que eu tenha dois filhos. Então, tudo bem. Vamos ter dois filhos. Sem problema nenhum. Concordo. E... Ah, tem que perguntar sobre os negócios para ela. Tem que conversar. A gente não sabe também a relação se os outros maridos perguntam tudo para a mãe, mas também consultam a esposa. E, pelo que a gente entende, é esposa. As esposas concordam com tudo que está tentando ganhar a sogra ali, né? É. Então, ela está, na verdade, ela está se sentindo sozinha. Exato. Né? Numa multidão de pessoas que ela nunca teve como família. Né? É... É um ambiente hostil, aparentemente, né? Para ela. Sim, porque ela está, assim, obrigada a ir almoçar todo final de semana com o marido na casa da sogra dela, porque a mãe, né, a grande matriarca, quer segurar todo mundo em volta o tempo inteiro. Então, ela não está tendo o espaço de mulher, de mãe, né, de amiga, e nem está tendo o espaço de ter uma sogra, porque a sogra não fala com ela. Se ela se recusasse a ir, né? Não vou, esse final de semana, almoçar com ela. É uma possibilidade. O que é mais importante? Primeiro, a gente deixar um pouco de lado as cunhadas, porque o principal é ela cuidar da casa dela. Botar ordem na casa dela, no lar dela. Mudar o outro é impossível, né? O que a gente pode fazer é abrir um contexto para que favoreça a mudança do outro, a gente motivar o outro nessa mudança, mas mudar o outro não é o nosso papel. O outro vai mudar quando ele achar que deve mudar, né? A gente pode motivar essa mudança, mas não fazer mudança. Então, muito mais difícil é ela motivar a mudança da sogra e das cunhadas. Então, a primeira coisa é focar na relação dela, porque esse é o foco. Porque a sogra e as cunhadas podem nunca mudar, permanecerem as mesmas, continuarem tentando movimentar a sogra, controlar os negócios ou definir, tentar invadir a relação deles, mas se ela tiver com o marido dela organizados, no papel dela de mulher, o marido vai conseguir colocar um limite, eles vão se blindar dessa invasão. Exato. E aí, vai, como consequência, ter uma mudança na forma de relacionamento com a família de origem dele, porque vão sentir essa mudança. Mas, em primeiro momento, a gente deve deixar de lado o que as cunhadas fazem, o que a sogra faz e o foco é no relacionamento dessa nova família, né? Eles conversarem, comunicação no relacionamento é uma das coisas mais importantes que tem. Exato. Então, eles precisam conversar, ela precisa também se colocar, não sei até que ponto ela se posiciona como mulher, porque às vezes a gente acaba deixando também, né? E quando a gente vê, tá tarde demais. A gente já deixou pra lá. Você tem 10 anos nessa história? Pois é. Ou às vezes a gente se faz de mulher tão forte, tão forte, que a gente não mostra o quão a gente precisa ser cuidada também. Exato. Então, a gente não abre o espaço pro homem ser homem, né? Não sei se é esse o caso, mas são possibilidades. Então, o que a gente pode fazer? O que eu posso, né? No caso ela, o que ela pode, né? O que eu posso fazer nessa relação para melhorar o contexto dessa mudança. Pra que ele olhe e possa entender o que eu preciso. Então, a comunicação, se eu mostrar como uma pessoa muito forte, eu vou mostrar minha vulnerabilidade também. Dizer a ele verbalmente, porque o homem tem isso, né? O óbvio não é óbvio. Não, não é óbvio. Tem que verbalizar em todas as letras. Tem que verbalizar, exatamente. Com pontuação também, senão fica meio confuso. É, é. Mas precisa ser dito, ser conversado, pra que eles possam entender. E, se Deus permitir, chegarem num acordo, né? Porque, também, há momentos onde a gente tenta, tenta, tenta e não há mais o que fazer. E aí, a gente acaba, né? Seguindo o nosso caminho. Porque aquilo que a gente tinha pra aprender na relação, se a gente faz o nosso processo, Então, se a gente aprende o que tinha que aprender naquela relação, a gente tá aberto a fazer o que for por amor. Seja ficar por amor ou ir por amor. Porque aquilo, né? Eu permito que aquela pessoa se vá porque ela não tá feliz comigo, porque eu tô em outro momento. Eu já aprendi o que tinha aqui. Ou não, eu fico porque eu escolho ficar e eu acredito numa mudança. Sim. Acredito no processo do outro. Porque não adianta ela querer mudar o marido. Ele não vai se mudar. Porque é como se ela estivesse dando ali um murro em ponta de faca, né? Olha, eu quero que você mude, eu quero que você se afaste da sua mãe, eu quero que você... Então, ela, obviamente, deve estar cobrando também muito dele, né? E se você parar pra analisar, a mãe cobra de um lado e ela cobra de outro. Então, quer dizer, ele tá entre a cruz e a espada ali, né? Não tá fácil pra ele também, né? A gente tem que olhar. E chega uma hora que a pessoa que vive sob pressão, 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 chega uma hora que ela espana. Que ela não vai aguentar tudo aquilo. Então, quando eu quero que o outro modifique, eu mudo o meu comportamento. Perfeito. Não é? Com certeza. Será que não seria um outro movimento que ela teria que fazer? Por exemplo, trazer mais o marido para junto de você, né? Seja mais carinhosa, seja mais delicada em algumas situações, mudando o seu comportamento, né? Não é fazer todas as vontades do outro, mas você saber se colocar, se posicionar, para que você, modificando a sua postura, a sua conduta, o seu jeito de ser, vai fazer com que ele também se modifique para poder encaixar com você. Senão, ele vai ver o que está acontecendo, né? O problema é comigo, ele vai falar. E a gente também tem que ver o quanto, por exemplo, essa pessoa, ela está disposta a ocupar esse lugar de mulher. Porque também é assumir responsabilidades que, às vezes, a gente acha que o outro não está nos dando o lugar, mas a gente também não está se colocando, se portando, né? Porque não é o outro também que dá o nosso lugar. Não. Não é o outro que vai dizer qual é o nosso papel. Somos nós. Então, é esse processo de mudança. E num relacionamento, né? Tem a mãe do homem, ela acolhe, ela defende, ela protege. Quando chega a mulher, o papel da mulher é desafiar. Porque é a mulher que vai fazer o homem se sentir aquele herói, né? Que é o homem, é o desafio. A mulher traz o desafio para o homem. Ele ir para o mundo, agora ele tem que prover, ele tem uma nova família, ele tem que dar segurança a essa família. Só que tem o risco, que é esse, quando começa a proibir muito, a dar muitas ordens, de desafiar em excesso. Porque aí ele fica cansado. E ao mesmo tempo que a mulher desafia, ela também tem que lembrar que ela é o descanso do guerreiro. Exatamente. Então, não é só, é isso, é isso, faça isso, porque eu quero isso, eu me sinto assim. Eu me sinto assim, quando isso acontece, primeiro mudar a comunicação, né? Uma comunicação não violenta. Não é o que o outro faz, eu me sinto assim, eu me permito sentir assim, quando determinada situação acontece. Mas não é culpa do outro, é algo que dói em mim e a gente precisa aceitar isso. A gente tem as nossas feridas e a gente deve olhar para elas, né? Com certeza. Se a gente não olha, a gente está tentando botar band-aid sem saber onde está o machucado. Exatamente. Que remédio eu vou tomar se eu não sei onde está a minha dor? Então, a gente saber que o que o outro faz, a gente permite ser atingido por questões nossas. Então, vamos olhar nossas feridas e a gente fala isso, ó, eu me sinto assim quando isso acontece. Será que a gente não pode, como você se sente, será que a gente não pode fazer alguma coisa nesse sentido? E aí, promovendo uma comunicação entre esse casal, para que eles possam se unindo. E o desafio da mudança de ambos, mas lembrando que no final do dia, é a mulher que também cuida e acolhe, né? Que acolhe, porque ele precisa desse acolhimento. Porque se ele vai almoçar na casa da mãe duas vezes na semana e a mãe cobra, cobra, exige, enche a cabeça dele. Quando ele chega e descarrega nela, o que ela tem que fazer quando ele chega? Acolher. Porque ele vai ver que ele não está encontrando aqui uma, né? Uma parede, um muro que a outra enche a cabeça, que é para ele chegar lá e cobrar, exigir. E ela vai se botar na barreira. Não, 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 não. Mas e se a postura for diferente, né? Houver um acolhimento dela e ouvir o que ele quer. Porque, afinal de contas, a mãe está lá dizendo, meu filho, eu quero que você tenha dois filhos. Meu filho, eu quero que ela engravide. E o filho, o que ele quer? Será que ele quer esse filho? Será que ele quer fazer a vontade da mãe? Ou será que ele está anulando, talvez, a vontade dele para querer agradar a mãe por causa de negócios? Ou então, ele não tem a coragem de botar o limite. Olha só, minha mãe, dentro da minha casa e quantos filhos teremos, nós é que decidimos. Então, está faltando uma postura dele enxergar esse limite. E se ela souber levar, ele vai enxergar o limite. Ela não precisa bater de frente. Sim. E nem bater de frente com a sogra. Não é uma boa política. Não, não é. A sogra deixa ela lá no cantinho dela, respeita ela na casa dela. Quando a gente vai na casa de alguém, a gente respeita. Mas, é se aproximar, nesse movimento de se aproximar do marido. E é interessante, porque no relato dela, ela fala que ele volta com a cabeça cheia quando fala com a mãe. Ou seja, ele está incomodado. Não está fazendo bem. Não está. Então, talvez falte só esse empurrãozinho. Talvez falte ele sentir a segurança na esposa como mulher. Para que ele possa, enfim, largar a mãe. Porque se ele não sentir segurança no outro lado, ele ainda vai ficar indeciso. Então, ele precisa, talvez, sentir... Volto a falar, a gente não sabe a real situação. Mas, talvez, tomando posse desse lugar de mulher, que não é o de exigir. De desafiar, sim. Porque é um crescimento, relacionamento é crescimento. Mas, de acolher, de ser esse porto seguro para ambos. O dele é ela e o dela é ele. Que aí, ele pode se sentir seguro de fazer esse movimento de sair daquele colo da mãe que já não está bom. Que já incomoda. Por quê? Porque ele não cabe mais lá. E ele está percebendo isso. E ele descobriu que tem um lugar ao lado da mulher dele, onde ele vai exercer o papel de homem. E a mulher está ali, firme e forte, no papel de esposa dele. Exatamente. Ela não precisa pensar em competir com a mãe. Porque a mãe vai ser mãe a vida inteira. E a mulher vai ser mulher a vida inteira, se quiser ou não. Sim. Então, na verdade, quando a pessoa olha para aquela mãe, fala assim, olha só, é mãe dele. A mãe nunca vai chegar a ser esposa dele. O papel de mãe vai ser papel de mãe. Morreu o assunto. Então, não tem competição. E quando tem essa situação, ela precisa pensar também que por mais que ela não queira filhos, toda mulher tem um pouco de mãe dentro de si. Porque é a natureza do Gerard. A co-criadora. Então, ele também tem o momento ali que ele pode sentir um acolhimento de mãe com ela. Não substituindo a mãe. Mas, dar aquele calor, aquele acolhimento, ele vai saber que aquela casa, aquela família é um ninho para ele. E um ninho onde eu sou o homem e sou respeitado. Onde você é esposa, mulher e é respeitada. E eu me sinto bem, protegido, acolhido, seguro aqui dentro. Então, eu vou sair do ninho da minha mãe para assumir o meu ninho. Eu acho que falta ela colocar nessa posição. Porque não adianta ela ficar ali numa parte dizendo não, não, não. Sim, isso que você falou desse conflito, né, de ter que respeitar a sogra. Porque quando a gente não respeita a família de origem, quando a gente não respeita a mãe dele, é a gente não respeitar a história dele, não respeitar ele. Então, já aí a gente já parte de um não acolhimento. Exato. Então, eu retorno, é importante a gente entender que a mãe, a família, né, mas a mãe como mulher, é a primeira mulher na vida do homem. Ela tem o lugar dela. Ela precisa ter o lugar dela. Não adianta a gente querer tirar ela do lugar dela. Mas a gente também tem que entender que a gente tem o nosso lugar, né, como mulher. E que a gente precisa ocupar respeitando o outro lugar. Quando a gente não sabe o lugar, a gente quer ocupar o lugar do outro. Não tem a dança das cadeiras? Exatamente. Que quando para a música, todo mundo fica meio assim, balançando. É essa a situação. Então, quando eu sei aonde, qual é a minha cadeira, eu não vou disputar a cadeira do outro. Não preciso mesmo. Não preciso. Então, respeitar é fundamental. Respeitar a história dele, respeitar essa mulher que gerou. Porque se não fosse ela, ele não estaria ali, né, com todos os defeitos e qualidades. Ele é a pessoa que você escolheu. Então, graças a essa mãe, do jeito dela, cada um faz o melhor que pode, que sabe. Exato. Então, a gente parte desse princípio desse respeito. E em relação à questão do filho, né, primeiro ele verificar se isso é uma vontade dele. Mas é normal numa relação, é natural que em algum momento isso aconteça. Mas talvez essa repulsa por criança venha dessa falta de não saber qual é a minha posição nesse relacionamento. Se eu não tenho um relacionamento estável, pensar numa criança não é algo saudável até. Porque gerar uma criança num lugar em desordem vai gerar talvez mais desordem, né. Ou então, talvez ela possa ter um medo da sogra tomar conta dessa criança ou querer ser a mãe, já que ela invade, querer decidir o que fazer. E aí, essa é uma experiência do casal. Os pais ajudam tanto as mães, a mãe da mulher ou a mãe do homem, elas ajudam, né. Mas respeitar que as mães só sabem o que sabem porque elas experienciaram. Agora é a vez daquele casal experienciar. Então, ela talvez não seja um não querer crianças, mas talvez ela não encontre nesse relacionamento o ambiente adequado ou a ordem adequada para que ela possa pensar numa criança. No momento ela está em muito conflito para poder olhar e pensar nisso. Mas se entrar em harmonia esse casal, se ele se comportar como um casal, porque não importa quantos anos tenha. É muito comum isso. Não é incomum, né. Casais de longa data que ainda não se encontraram verdadeiramente. E eu digo não tem histórias, tem momentos bons. Não é que seja ruim, mas não se encontraram verdadeiramente como um casal. Porque tem muitos relacionamentos longos e que são, né, felizes. Vou botar entre aspas porque não há um autoconhecimento onde a mulher está muito na família de origem e o homem está muito na família de origem. Então, eles vivem bem ali porque cada um não assumiu de fato o seu papel naquele relacionamento. Exato. Mas o que ela busca é um relacionamento de verdade. Então, precisa começar nesse processo de, peraí, o que eu posso fazer para melhorar o contexto, né, para que o outro queira mudar. Exato. Porque é difícil mudar. A gente tem dificuldade. Então, será que a gente não pode favorecer? Quando eu penso que eu tenho que mudar para que o outro se mude, se eu quero que o outro se mude, eu me mudo. Aí o outro vai se mudar. Agora, aí não é fácil. Porque enquanto eu estou cobrando a mudança do outro, tipo assim, eu estou na minha zona de conforto. Olha como eu estou bem aqui. Nossa, está uma delícia. Você tem que se mudar. Você não está fazendo certo. Você... Peraí. Quando a gente muda também, a gente está ajudando a outra pessoa no seu processo de mudança. E aí a gente vai se encaixar sem exigência nem cobrança. Talvez ela tenha também um medo ou uma insegurança que pode acontecer de caso ela ter um filho ou uma filha, é mais alguém para disputar a atenção do marido. Então, além do marido dar atenção para a mãe, mãe, mãe o tempo inteiro, que ela vive disputando, aí agora vai ter um filho para ficar dando atenção para o filho também. E eu? Exatamente. E isso é muito verdade. Então, por isso que ela precisa saber que o lugar dela é um lugar que só existe para uma pessoa. E se ela estiver ali, ninguém mais vai tirá-la do lugar. E ele vai realmente, vai dividir a atenção. Vai ter momentos que ele vai no almoço da família, né? Ele vai dar atenção em algum momento para a mãe. E ela, como ela está bem no lugar dela de mulher, ela vai permitir isso. Mesmo sabendo, não concordando com tudo, né? É referente à sogra. Agora, em terapia de casal, tem um exercício que é interessante. Que é, por exemplo, eu pego esse livrinho, te dou e falo assim, o que você tem agora o poder de mudar o fulano? O que você mudaria? Aí a pessoa vai, eu mudo isso, eu mudo aquilo. Agora o outro. Você tem o poder de mudar. O que você mudaria? Aí a pessoa sai falando, né? O casal começa a falar, eu mudaria aquilo nela, aquilo, aquilo. E a mulher, eu mudaria isso nele e tal. Aí depois o terapeuta vira e fala. Bom, então tá. Começa com o primeiro. O que você pode fazer para que o outro tenha essas mudanças? Qual o ambiente, né? Já que você quer que o outro tenha essas mudanças, qual o ambiente iria favorecer para que essas mudanças acontecessem? Aí tem um despertar. Poxa, eu poderia fazer isso, isso e isso. Talvez se eu fizesse isso diferente, ele não ia precisar, né? Se movimentar dessa forma. E a mesma coisa com o outro. E não é incomum perceber que é um ciclo. Que o outro reclama de um é consequência ou reação do que o outro reclama do outro. Que é consequência. Então, é um ciclo. Que vai passar a vida inteira ali naquele relacionamento de exigências e cobranças sem que eu faça o meu movimento. Exatamente. E o que é preciso? Que um tome consciência. É. Quando um toma consciência, ele é capaz de quebrar o ciclo. Total. Seja da forma que for, com a mudança, mudando o relacionamento, se reinventando de outras formas, mudando o que eu digo dentro do relacionamento ou mudando de relacionamento, o que for. Quando um toma consciência, ele é capaz de fazer a roda girar diferente. É, porque já não tem mais aquela liga que vai levando, levando. E que alimenta, né? É, alimenta. Ah, ele me cobre, eu cobre, eu cobre, ele me cobre. E a gente fica naquele bate-cabeça e quando dá uma discussão, os dois olham, por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Tem toda a tona. Então, traz tudo no presente e aí que é cobrar o pacote de uma vez. Não há relacionamento que resista, né? Exatamente. A gente tem que entender a tolerância, o compromisso que temos um com o outro, o comprometimento um com o outro, né? Então, isso tudo faz uma harmonia de um casal. E perceber também o quanto que a gente quer que a pessoa mude, mude do nosso jeito. É, do nosso jeito, mas do jeito dele. Então, permitir que o outro faça o processo dele, o caminho dele e a gente o nosso. Beleza. É exatamente isso. Ana, em uma palavra, uma emoção para reconstruir essa relação? No livro tem falando sobre ressentimento. Porque uma relação de 10 anos, só pode uma palavra? É ressentimento, mas posso, né? Uma relação de 10 anos que vem, assim, há muita mágoa. E é preciso diluir isso para que esteja aberto a renovar. Porque não dá para tentar mudar, fazer o novo, trazendo todo o velho ali como se estivesse presente, espetando. Então, ressentimento, né? O livrinho da Anísia abrir ali e deixar isso diluir. É isso aí, é isso aí. Então, Ana, muito obrigada pela sua presença no nosso programa novamente. Foi ótimo e, com certeza, melhor ainda para a nossa amiga. Obrigada pelo carinho. Eu que agradeço. Eu que agradeço, Heracia. Muita paz. Então, agora, vamos ver o que a doutora Nise da Silveira tem a dizer para a nossa amiga que mora em São Paulo, capital. Ela diz assim, circunstâncias lamentáveis se desenrolam nas quais a ofensa ou a culpa encontram-se perante maior gravidade e o indivíduo não tem estrutura para suportar. Assim, podem sobejar por um mês, um ano ou vários anos e ele não consegue extinguir aquela ofensa e libertar-se da culpa. Inclusive, segue permitindo o aprofundamento ainda maior daquela mágoa e envolvendo-se pelo remorso que já traz, enraizando o ressentimento. Então, não é para ficar guardando e remoendo essas dificuldades nesse relacionamento porque conversar, dialogar, sem fazer a cobrança, nós não temos que cobrar a transformação e a postura do outro, quanto mais a gente cobra o outro de mudança, de transformação, de deixar de fazer isso ou exigir aquilo, mais a pessoa se enraiza naquela situação, mais ele se torna apegado à mesma situação e não consegue mudar. Quando eu deixo de cobrar, passo a eu modificar os meus hábitos, fazer um outro movimento acolhedor, porém modificando os meus hábitos. Aí, o outro, sem dúvida nenhuma, passa a modificar. Porque a outra parte passa a sentir segurança, passa a sentir que ali há um porto seguro e passa a sentir principalmente os motivos falarem mais alto dentro de si para querer se modificar, porque ele não foi cobrado, não foi exigido uma mudança. E tudo que parte da nossa própria vontade é muito mais fácil e prazeroso de ser feito. Quando o outro exige que eu modifique e eu começo a fazer uma mudança só para agradar o outro, porque o outro está exigindo, eu me mudo, me modifico uma semana, por 15 dias, por um mês, mas daqui a pouquinho o processo é inverso. Eu volto no mesmo ponto, com os mesmos hábitos e as mesmas costumeiras formas de viver. E as críticas também retornam da mesma forma. Então, modificar-se é o primeiro ponto. Assumir a sua posição, a sua postura, mas com docilidade, com acolhimento. E aí você verá como todo relacionamento será mudado. Se você quiser participar do nosso programa, não esqueça, mande-nos a sua história pelo WhatsApp 21-967-57-3999 e na próxima semana, quem sabe a sua história que estará sendo aqui reconstruída. Aqui na TV Mundo Maior, eu, você, Joana de Ângeles e lógico, o coração cheio de amor. Beijinho carinhoso e ótima semana. Tchau. 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 Tchau.